Ah, gente, eu estou aqui perdido nessa floresta, me disseram que era uma floresta mágica, até agora eu só achei ela assustadora, veja! Que isso? Estão aparecendo... fantasmas? Ah, eu tenho medo de fantasmas, socorro, eu preciso fugir daqui, disseram que essa nova fase era muito legal, que tinham vários animais, mas que isso? Tem até monstros que aparecem do chão do nada, ah, socorro, eu fui... Parece que eles estão tentando me capturar, o que eles querem fazer com o baringato? Essa é realmente uma floresta encantada, abelhas, então aqui deve ter flores, olha isso, eu vou ficar por aqui, ufa, eu preciso descansar! Ah, não, abelha veio atrás de mim, olha isso, o fantasma está passando por aqui de novo! Ah, eu vou fugir na velocidade da luz, eu nem sabia que fantasmas vinham durante o dia, então eu achei que fantasmas nem existissem! Hoje a vida, coigote, o que fizeram aqui nessa floresta? Ah, eu preciso sair daqui, espera, eu vou usar esse elevador e vou para essa casa, ela deve ser um lugar protegido daqui e nenhum animal vai poder me capturar! Rápido, vamos entrar! Olha, essa floresta é tão bonita, espera, eu tô vendo um bicho giga enorme lá do outro lado, é tudo tão diferente por aqui, parece que é outra floresta! Que animal mágico é aquele? Parece um dragão, oh, ele mudou de cor quando eu toquei, peraí, mudou de novo, o que é isso? Que animal mágico é esse? Eu nunca tinha visto um bicho desse na vida, realmente, essa floresta é mágica! Ah, o que? Ele me deu um hit! Que super animal! Será que ele parece um dragão, uma centopeia, uma lagarta? Oh! Eu não consegui passar mais em cima dele! Qual é a cor que ele vai se transformar agora? Ele era verde, ficou vermelho e agora ele vai ficar... Invisível? Ele desapareceu! Na verdade, ele era um animal mágico e ele era o guardião desse portal! Vem, vamos entrar nesse portal e descobrir o que tem lá dentro! Eu nem sabia que tinha tudo isso aqui! Essa floresta mágica é realmente demais! Eu adoro descobrir novidades! O que será que tem aqui agora? Uou! Eu caí de novo dentro da colmeia, mas por que eu tô indo por outro caminho agora? Ai, tem coisas tentando me atingir e dar hit! Essa não! Socorro! Olha isso! Uou! Eu tô voando! Uou! Uou! Eu tô passando de uma colmeia pra outra! Parece que eu fui premiado porque eu descobri o animal mágico! Olha esse elevador! Deixa eu subir nele! O que que tem nessa placa? Não, não! Eu vou descer! Eu vou descer! Uou! Uma cabeça de capítulos! Eu descobri mais uma novidade mágica! Olha! Sui! 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 Que lugar é esse? Parece que tem um chefão! Olha isso! O chefão tem uma mágica! Não! Ele quis me atingir! Peraí! Oi, dona Beatrice! Você pode... Não! Você não quer me ajudar! Você é uma abelha malvada! Poxa! Por que que todas as abelhas ficam picando a gente? Eu encontrei essa floresta mágica! Mas nem sabia que ia passar por tanta dificuldade! Tinham fantasmas! Tinham outros animais! Ai! O urso chegou ao urso e agora uma abelha giga enorme tentando me derrotar! Essa não! Abelha, abelhinha! Você é minha amiguinha! Abelha, abelhinha! Você é minha amiguinha! Abelha, você entendeu o recado? Você é minha amiga! Nós somos amigas para sempre! Nós somos heróis da natureza! Eu sou um gato! Você é uma abelha! Então, esa, esa, esa! Que heróis da natureza! Esa, que beleza! E agora para ver o som do barulho? Abelha foi embora! Essa não! Pelo menos! Ele me prendeu! Alguém me ajuda! Tchau! Tchau!